No versículo 13, quando vai falar de Amon, ele vai falar sobre a questão das mulheres grávidas, e aqui é muito forte a imagem, porque as mulheres grávidas não estão sendo somente assassinadas, mas estão sendo abertos os ventres delas, e isso dá muito a entender que não vai restar futuro para reivindicar o território deles. Então, é como um genocídio, eles estão matando a geração daquele povo. Agora que nós estamos percebendo qual é a situação dos primeiros povos, agora nós vamos entrar no capítulo 2 para entender quais são as denúncias contra Judá e depois Israel. Muito bem, Amoz afirma que os israelitas vendiam o justo por dinheiro, aqui nesse capítulo 2, ou seja, por meio de propinas dadas aos juízes do povo, o ímpio levava vantagem e não pagava ao trabalhador o que era devido. Aqui nesse capítulo, o texto vai registrar três mensagens, iniciando cada uma delas com uma expressão, ouvi esta palavra. E nós temos novamente o paralelismo para repetir essa denúncia. Capítulo 2, versículo 1, ali vai falar da queima dos ossos, que foi a profanação do rei de Edom, do cadáver do rei, era visto como uma violação do sagrado, está incluída na lista dos crimes de guerra, e é importante a gente ter em mente que naquela época a guerra era considerada um culto às divindades da guerra. E aí você precisa lembrar disso, por quê? Porque na antiguidade, quando os deuses da guerra começaram a ter mais proeminência, o ato da guerra era um ato sagrado, era um ato de culto. E todas as pessoas que morriam na guerra eram sacrifícios para essas divindades da guerra. Profanar um cadáver, profanar o corpo de um morto, era violar uma oferta a essas divindades. Então, a mitologia servia para haver um cuidado, para haver uma reverência àquele espaço e àquele ato, a trazer uma legitimação para aquele ato. Então, a gente precisa lembrar que toda a projeção que é feita, todas as divindades e como elas funcionavam, como elas atuavam e o que faziam, era um tipo de legitimação dos atos daqueles grupos. Então, eu vou à guerra em nome dessa divindade, e aí vocês podem até lembrar de Davi, que eu vou em nome do Javé, dos exércitos, ou dos Elohim vivos, porque ali não é Deus vivo, é Elohim, deuses vivos. E aí você vai perceber que existe um ato sagrado em fazer a guerra. A guerra é a guerra santa, a guerra santa é quando uma tem a ideia de que uma divindade está lutando contra a outra divindade do outro povo. E quando uma guerra é vencida, quem vence, na verdade, é a divindade do povo vencedor. Isso é a ideia antiga de guerra santa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto